Vamos falar sobre coronavírus agora? A Prefeitura de Botucatu começou uma testagem nos moradores para identificar um índice de pessoas imunes ou não à doença. Essa iniciativa é uma forma de ajudar se vai ser possível ou não retomar as atividades econômicas no município. Vamos ver? As equipes da Secretaria de Saúde estão visitando a população. O objetivo? Identificar o percentual de moradores que tem anticorpo para a Covid-19. Ou seja, aqueles que já tiveram a doença causada pelo coronavírus. São com mais de 230 setores sensitários no município. Então, 80 desses setores foram sorteados de forma aleatória por um programa de computador utilizado pelo próprio IBGE e pela SUSEM. E dentro de cada um desses setores, então, foram sorteados quais são os indivíduos que precisam ser testados naquele setor. Basicamente, em cada setor serão testados em torno de 18 pessoas de diferentes faixas etárias distribuídas entre o sexo masculino e feminino. O teste rápido, que é aquele teste sorológico, que procura pela presença de anticorpo no sangue, será feito, então, no domicílio. É uma picadinha no dedo, uma gota de sangue só do dedo, que é colocada no equipamento, no teste. E o resultado, em 15 minutos, já fica pronto. Inclusive, todos os munícipes que fizerem, que forem sorteados, que forem testados, receberão o laudo do exame do teste rápido já ao final de 15 minutos. A ação foi adotada para que a prefeitura possa decidir com mais precisão se irá ou não adotar medidas de flexibilização na cidade. Nessa iniciativa, a gente entende que ela dará um norte à comissão COVID e ao prefeito de Botucatu, Mário Pardini, para que o auxilie, junto com outros dados de taxa de ocupação de leites, o número de casos novos no município, para tomar decisões com relação à reabertura de atividades econômicas. Ou seja, se nesse levantamento epidemiológico, um número muito baixo de pessoas se mostrarem já infectadas pelo coronavírus e com anticorpos, então isso é um indicativo de que não é o momento ainda de promover mais ações de relaxamento, como por exemplo, retorno completo do comércio, bares, restaurantes e outras atividades econômicas. A testagem é conhecida também como imunidade de rebanho e vai ajudar ainda a revelar a necessidade de manutenção de restrições quanto à circulação de pessoas e distanciamento social. A expectativa é que até o final dessa semana, 1.400 coletas sejam feitas. A ideia é que esse levantamento epidemiológico, esse é um primeiro, uma fotografia, nesse momento, da situação da contaminação da população de Botucatu pelo coronavírus, ele seja repetido a cada mês, para que a gente possa ver de uma forma evolutiva como está ocorrendo essa exposição e contaminação do município de Botucatu pelo coronavírus, dos nossos cidadãos.